O Ministério da Saúde mudou a orientação e liberou o uso imediato de vacinas que antes eram reservadas para a segunda dose. Ao vivo de Brasília, a repórter Vanessa Lima traz as informações pra gente. Ô Vanessa, o que muda? Porque a pessoa que está esperando a segunda dose pode ficar preocupada ou ela também vai ser vacinada. Bom dia pra você. Bom dia, César. A expectativa é de que seja sim vacinada, viu? Olha, no final de semana, o Ministério da Saúde divulgou uma nota dizendo que a aceleração da produção pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz, a partir da chegada de matéria-prima importada, acaba trazendo essa tranquilidade. Inclusive, o Butantan e a Fiocruz anunciaram ao governo, confirmaram ao governo, a entrega de doses semanais. E aí, o Ministério cita, então, uma distribuição por parte do Ministério da Saúde, distribuição das vacinas, aí uma estabilização, na verdade, na distribuição dessas vacinas. E essa recomendação de não precisar guardar os imunizantes para a aplicação da segunda dose, ela vale também para as vacinas que chegaram neste fim de semana. Um total de 5 milhões de doses. E a expectativa é que, com essa nova determinação, o número de pessoas vacinadas dobre ao longo desta semana. Até agora, 11 milhões 818 mil pessoas no Brasil foram vacinadas, e destas, pouco mais de 4 milhões 160 mil receberam a segunda dose. Portanto, a expectativa é aumentar o número de pessoas vacinadas, uma vez também que a produção vai aumentar por parte do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz. Não precisa mais reservar as vacinas para a aplicação apenas da segunda dose. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Vanessa, que ela possa chegar o mais breve possível para todos os brasileiros. Um ótimo dia a você e a todos da região central do Brasil.